Estamos aqui hoje com o secretário da Cultura, Zander, que está apoiando esse movimento, essa festa que é o Bloquinho Valhalla, que é o início da cena trença aqui em Goiânia. E a gente quer agradecer o prefeito Rogério Cruz e a sua pessoa por estar nos dando esse apoio. Nós estamos juntos, vai ser um grande evento, um local que é muito cobiçado, que é a estação ferroviária, é uma festa da juventude, uma nova metodologia. O prefeito Rogério sempre tem nos orientado para que a gente faça essa descentralização, inclusive de gêneros culturais. Goiânia é sim a cidade do sertanejo, mas também é do hip hop, dos DJs, das trenças, de todas as modalidades. Então, estou lá domingo de manhã e espero você para a gente passar um dia bem bacana. E vai ser incrível, a gente espera você de 8 às 22 horas na Praça da Estação. Valeu!